Olá, obrigado por dar uma pausa no seu congresso para conferir o nosso pôrter de hoje. Hoje eu vou apresentar para você a nossa experiência na Universidade de Uberaba, em Minas Gerais, que durante o estágio de saúde coletiva, os alunos do 11º período ficam 20 horas semanalmente no serviço de ambulatório na APS, onde ocorre concorrentemente o Programa de Residência Médica em MFC sobre orientação do professor Leonardo Pérez Alfilva e como uma das suas atividades avaliativas no estágio de apresentação de estudo ecológico para avaliar constantemente os números de serviço e também realizar um diagnóstico população na rua e propostas de intervenção. Os dados são conectados individualmente e fazem atendimentos sintetizados e apresentados em conjunto pelos alunos. Meu nome é Rodrigo Carquejeiro, sou médico pelo FJF e R2 do MFC da Uniub. Estou casado com a médica veterinária Vanessa Carquejeiro, sou pai de PEC, por vezes auxiliares veterinários. Você pode me achar no Instagram e como doutorca. Contextualizando, segundo o Falk em 2005, abre aspas. No Brasil é fácil observar uma situação que ocorre na maior parte do mundo. Os especialistas bem formados em MFC trabalham muito e geralmente com boa qualidade na assistência e alguns também no ensino de médicos, residentes e alunos. Mas são raros e geralmente com baixa intensidade os que se dedicam à pesquisa, arrematarem o que fazem, avaliarem sua prática e qualidade de efetividade do serviço antitrabalho. Você pode conferir essa tese com o QR Code que está na tela. Logo, escolher os alunos de todos os serviços avaliações mensais por meio de pesquisa com coleta de dados no dia a dia constitui uma ótima maneira de aproximar o MFC e seus associados como alunos residentes ao campo de pesquisa. Por vezes os alunos não conseguem entender que a pesquisa MFC é voltada para o indivíduo ou a comunidade e não sobre a patologia específica ou algo específico. O médico de família pesquisa pessoas e não órgãos ou doenças. Alguns alunos não conseguem entender a diferença da nossa prática para a clínica médica, mas quando exposta ao diagnóstico populacional e para a produção de intervenções, o que é análogo a avaliar um paciente para escrever um tratamento, consegue melhorar o entendimento da nossa especialidade. Vocês podem ver na tela o trabalho dos alunos. Nesse slide, podemos observar que na nossa unidade, por ser distante do centro da cidade, não recebemos muitos pacientes que não estão descritos. Temos uma prevalência composta por 45% de homens, o que pode ser explicado pela presença de duas ginecologistas na nossa unidade. Atendemos menos de 1% de pacientes abaixo de 20 anos de idade, porque possuímos dois pediatras que estão por lá também, atendendo até os 14 anos. E por pouca procura dos pacientes, é de 14 e 20 anos. Avaliamos a prevalência dominante de hipertensão arterial, diabetes médicos, dislipidemia e transtornos mentais. E conseguimos atingir 76% de resolvibilidade nesta mostra. Alguns trabalhos de outros alunos mostram números melhores, outros piores. Mas isso é esperado de acontecer na vida real. O ano em total foi de 117 pacientes atendidos no período de um mês. Vocês podem conferir o trabalho na íntegra, acessando o QR Code que está na tela. Dessa forma, desde que devidamente tutorados pelo especialista MFC, é possível organizar diversos níveis de formação neste trabalho representado pelo residente e pelos internos, a fim de promover e conflaterar o interesse de todos. Pois veja bem, este trabalho serviu para a atividade formativa do graduando, apresentando a pesquisa em saúde coletiva. Serviu para este residente avaliar junto ao receptor os resultados de intervenções já propostas por outros alunos e realizadas previamente com uma periodicidade regular e curta. Permite também que o residente colete os dados e produza trabalhos para divulgação científica e atenda às necessidades da comunidade, melhorando os resultados e diminuindo curtas na gravação. Nesta imagem podemos ver os preceptores Leonardo Pérez da Silva e Matheus Moraes Henrique, assim como o residente, que sou eu, e as recentes que formam neste semestre. Já nessa imagem figura-se o nosso hospital universitário, chamado por Mário Palmeiras, que foi fundador da Uniube em 1947. Foi deputado federal por três mandatos, além de um exímio romancista, que escreveu, entre outras, a obra Chaparrão do Bulgri, que lhe rendeu a sucessão da cadeira de Guimarães Rosa na Academia Brasileira de Letras. Por último, e não menos importante, está o campus da Uniube, que abriga mais de 40 cursos de graduação, além da pós-graduação. Você pode acessar as referências através do poster que está no QR Code que está na tela. O meu muito obrigado e desejo a você um ótimo...